Prontinho, gente bonita, graça e paz, é gente bonita, depois daquele ameaça de chuva, né, choveu um pouquinho, até forte, mas o tempo foi curto e já estamos de volta com aquele ponto preto, dando uma voltinha aqui para mostrar, para registrar, né, como está o movimento hoje aqui no Pradinho de Açúcar, o vidro ainda está um pouquinho meio embaçado, mas nós vamos limpar, gente bonita, começamos, né, e vamos registrar aqui como é que está o movimento no Pradinho de Açúcar hoje, domingo, dia 21, é de janeiro de 2024, é gente bonita, olha só, a cidade ainda continua cheia de gente bonita, é, pá, viu aí o motoqueiro entrou na frente assim com tudo aí, mas fazer o que, né, fazer o que, é, então é isso gente bonita, hoje tivemos aquele, a chuvinha logo pela manhã, depois choveu mais um pouquinho aqui durante a tarde, está aquela temperatura agradável, boa, e o povo está aí, olha, a cidade está lotada, as ruas estão cheias, gente bonita, que maravilha, isso é, então é isso gente bonita, então vamos aproveitar e deixar os nossos agradecimentos a toda essa gente bonita do canal, chegamos aí a quase 4 mil inscritos no canal, que coisa boa, isso é bom demais, gente bonita, ah, mas por favor, hein, deixa o seu like aí também, por favor, deixa aquele like aí, deixa, faça a sua inscrição no canal, você que não é inscrito ainda, tá, um cheiro aí no coração de você, um abraço aí para o nosso amigo Jailton Matos, que é o Jailton Videodrones, é, gente bonita, João Martins, a Eliana Freitas, aquele abraço para ti, eu estou tendo um problemazinho aí com um, com a vibração do solo, tá bom, meus pneus estão muito cheios, depois a gente vai calibrar novamente aí, baixar um pouquinho para melhorar essa vibração aí, valeu gente bonita, mandar um abraço aí para o César Santos, é, aquele abraço para ti, meu amado, cheiro no coração, o Heleno Rodrigues também, aquele cheiro, muito obrigado aí pelos comentários, Almi Guerra, é, como o senhor disse, né, essas coisas sempre acontecem, aquele cheiro também no coração aí para ti, Raimunda Lopes Pereira, da família Pereira também, também sou Pereira, hein, aquele cheiro aí no coração, Hudson Silva, é, sonhos sobre rotas, Fábio e Paula, ah, Fábio e Paula Capata, aquele beijo no coração aí, viu, um cheiro aí, é, que Deus abençoe muito, 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 Guilis Ferreira, também, um abraço aí para ti, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, olha, o Pradinho continua cheio, gente bonita, estamos chegando no final do mês de janeiro e a cidade continua lotada, um abraço para o Maurício Pimenta, um cheiro no coração, amigo, Deus abençoe sua vida também, Maria Aparecida, aquele abraço também, um cheiro no coração, é, viu, Daniel, de Souza, muito obrigado aí pelo carinho, eu vou voltar a filmar lá de novo, viu, aquele cheiro no coração, Antônio César Souza, um abraço, é, muita gente bonita nesse canal, gente, viu, graças a Deus aí pelo carinho, pela atenção, eu sou do graças a Deus aí pela vida de cada um de vocês, cada turista que chega a essa cidade para brilhantar aqui com muito carinho aqui, tá bom? O Rogério Rodrigues já foi embora, viu o vídeo dele hoje, é, passando lá pela ladeira do Marçal, viu, obrigado pelo carinho aí e pela, não deu para tomar aquele cafezinho quentinho, não foi possível, né? Vai fazer o que, fazer o que, né? Juraci, João Martins, aquele abraço também, a Edileuza Galvina, irmã Edileuza, lá em Vitória, no Espírito Santo, aquele cheiro no coração, viu aí, minha irmã, a cidade continua bonita, viu, cheia de gente, viu, Rodrigues, aquele abraço também, viu, obrigado aí pela participação nos vídeos, sempre, dá um abraço aí no José também, viu, olha, esse mês ainda de fevereiro, fevereiro, a gente vai aí tomar aquele cafezinho quentinho, viu, vou sair de férias, quando eu retornar, vou terminar as férias aí em Teixeira de Freitas e nós vamos tomar um cafezinho quentinho, a Mudinha vai fazer aquele bolo de arroz e nós vamos tomar um cafezinho quentinho em Teixeira de Freitas, tá bom? Álvaro e Albina, aquele abraço também, viu, um cheiro no coração, manda um abraço aí para o Emerson e para a Mônica, vê, um cheiro no coração, tá bom? Um cheiro mesmo, tem a Ivana Costa Jardim, obrigado também pelas visitas, um cheiro no coração, sempre que possível a gente vai ficar registrando aqui os nossos vídeos, viu, vai ser, é, na Semana Santa, é, cadê, é, tem movimento bastante aqui também, viu, pimenta, é, um cheiro aí no coração, pro Anderson de Souza também, um abraço, a gente tá circulando aqui, descendo pra cidade, aquele videozinho que a gente sempre faz no domingo à noite, depois do culto, pra registrar aqui o movimento, beleza? Então é isso, sempre que possível a gente vai estar fazendo aqui esses registros, como sempre fizemos, tá bom, gente? No domingo, na terça e na quinta, vou fazer, vou sair de férias em fevereiro e nós vamos gravar vídeo lá daquela região do sul, lá embaixo, Ipiaú, Dário Meira, Itajibá, aquele cheiro no coração de cada um de vocês, olha pra você ver, não tem lugar pra estacionar aqui no centro, beleza, gente, é que é bonito demais, eu gosto, eu gosto, eu gosto quando tá assim, viu? Eliane Souza, aquele abraço também, viu, em março, já estamos aqui de volta pra aquele cafezinho, que muito bom, viu? É, o Eli Martins, é, e o Amarildo, é, aquele cheiro também aí no coração, que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um de vocês, viu? O Fábio Henrique, também um cheiro, pastor Raimundo, também aquele abraço, é o José Onofre, aquele cheiro, coração também, hein? O Neidrones, muito obrigado, meu irmão, aquele abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, mande umas dicas de drone aí pra gente aí, viu? Vou entrar lá no seu canal e vou fazer o registro lá, já fiz lá no Garcia Drones, um abraço também, um abraço aí pro Garcia Videodrones, depois eu vou entrar lá no seu, vou fazer a minha inscrição também, assistir uns vídeos lá, beleza? Aquele cheiro aí no coração de cada um de vocês, gente, nós estamos chegando aqui, é, tá meio vibrando muito aqui, aí a câmera acaba perdendo o foco, tá bom? Eu vou precisar recalibrar esses pneus aqui pra baixo, eu quero de novo deixar um abraço, é, hoje, né? Porque esse dia é chuvoso, vou colocar um videozinho aí de um pouquinho só do alagamento já, de algumas ruas, Alexandre Ferreira, aquele abraço também, é, tem aí, que Deus abençoe a vida de vocês aí, quando pega aqui o lugar que tem asfalto, a câmera fica estabilizada, fica bom de ver as imagens, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos mesmo pelo carinho, é, e dizer que sou muito grato a Deus por cada um de vocês que tem estado conosco aí, um abraço aí pro, é, pra Luciene e pro Márcio Almeida também, lá de Minas Gerais, aquele cheiro no coração, o Cláudio, que também esteve aqui no Pradinho de Açúcar, aquele abraço, viu, Cláudio? Muito obrigado aí pela visita, que Deus possa abençoá-los abundantemente. Um abraço pra Rosenildo Barra lá em Itabatã, pro José da Areia, o Rei da Areia, Mara Sousa, é muita gente bonita nesse canal, gente, viu? É, eu tenho o Dri, Dri, lá de São Paulo também, de Jiquié aí, com aquele cheiro, o Augusto, 5658, aquele abraço do coração, olha a região da rodoviária, eu não pude filmar, eu passei olhando pra, tinha, tava com muito movimento, mas a rodoviária agora, tá, Águia Branca, tava lotada ali de gente ali, não sei se tá indo ou se tá chegando, mas tava um movimentaço aqui, agora em frente à rodoviária, valeu, gente, bonito? Então, aquele cheiro no coração, como a gente sempre faz, terminamos os vídeos nessa região aqui, um cheiro aí pra... E esse pedacinho de vídeo aqui, gente bonita, foi da chuva da parte da manhã, só uns 20 ou 30 minutos de chuva, né, foi forte, mas foi curta, já causou esse, esses, esses transtornosinho aqui do lado aqui da, da Câmara de Vereadores, né, esse trecho aqui, na hora da chuva, fica perigoso, né, ainda mais, é um lugar que é visto, né, que fica do lado da Câmara de Vereadores de um posto de saúde, beleza? Então, é isso aqui, já é o bairro São Sebastião, tá bom? A gente vai emendar aqui com o vídeo da parte da manhã, só pra você, é, ter mais, ver aqui também essa parte aqui do São Sebastião. Nós vamos passar aqui na Trigopan do irmão Nilton, pra pegar aquele pãozinho pra levar pra casa, né? É, foi, isso foi na parte da manhã, e aquela primeira parte do vídeo aí foi gravada agora à noite. Então, mais uma vez, deixa aí o seu like, é, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário, assina o sininho, como diz a Júlia, beleza? Mas nós vamos, ó, subir aqui, tá certo? E vamos ali pra base V. Então, essa aqui é a Feira Nova, teve alguém que pediu pra eu fazer uma filmagem aqui, depois eu vou fazer isso aqui, beleza? Durante essa semana, se Deus quiser, olha aí quanta água aqui nesse pedacinho aqui, né? Só uns 10 a 15 minutos de chuva, viu? Forte, mas foi rápido, olha aí o tanto de água que já tem aqui na praça. Também daqui a pouco, por volta de uma hora aí sem chover, seca tudo novamente, porque a terra absorve aí até por conta da sequidão que tá aqui na região nesses dias. Mas olha só, a gente percebe que se chover aí por duas horas diretas, vai ter aí transtornos bem, bem complicados, né, pro pessoal, beleza, gente? Então é isso, vou finalizar o vídeo aqui, fiquem com Deus, viu? Mais uma vez aí no coração de cada um de vocês, um cheiro aqui e nós vamos, é, pra casa descansar um pouco, tá bom, gente bonita? Tchau, tchau e até o próximo vídeo!